O prefeito é o prefeito pela barriga Obrigado E agradecer, o Bruno está pedindo aqui uma mensagem para o Bruno Ele está trabalhando Ô Bruno, está pilotando aí, filho Conseguimos a obra, você fez lá, parabéns A Carol foi lá com vocês, não foi? Foi, foi a Carol A sua equipe é muito engajada com a gente Eu recanto, agradeço muito o senhor Todo mundo da prefeitura está orientado a isso A Adriana, que é a secretaria adjunta da CIURB Você já se conhece É o Marcos, é o top, cara Está de férias, mas é o top Então, eu pergunto para a gente agradecer a você Que fez tudo lá bonitinho Só falta agora, fora da via Mas isso a gente faz depois, tá? Obrigado, Ricardo Nosso prefeito Parabéns, viu, cara Parabéns mesmo A gente tem que estar aqui atendendo a população Obrigado, gente Obrigado, gente Vamos lá Vamos embora